O que é o Júlio? É uma treta, no caso o Whindersson, mas é um bagulho mais antigo, pô. Tu quer falar sobre isso? O nosso lance é antigo, tipo, bem quando, sei lá, mil inscritos, caralho, eu já sabia que era um ou outro, pô, e trocava ideia, aí crescendo e todo esse hype acontecendo ali dos lados, aí gerou esses conflitos, e esse conflito movimenta assim, ou seja, se eu comprar treta agora com ele, vai ser até interessante, só que eu não quero, mas se acontecer é interessante pra sempre. Mas teve treta com o Whindersson, não sei se você quer falar sobre isso, mas teve alguma merda com o Whindersson? De... De, sei lá, de treta, qualquer merda que rolou com ele. Diria que sim, só que eu não levei tão a sério, tá ligado? Esse boicote, ele tava enfiado nisso, você acha? Com um grupozinho? Ah, acho que tava sim, tava sim, caralho. Vai dizer que não, cara, faz 15 tweets, vai dizer que não? Ah, é? Nossa, rolou esses tipos, velho? Ah, rolou, pô, nem sabia, até hoje eu não sei usar aquela porra. Mas rolou uma parada de piada, né? Então... Que você roubou a piada dele, diz, dizem, dizem. Do show dele, de Brasília, com relação a Teresina, e esse lance de Piauí, e por, sei lá, ser nordestino, mas não mostrar... Por, sei lá, não mostrar ser nordestino porque não tem nenhum traço, ninguém bota fé. Mano, você é do Piauí? Eu sou, nasci lá, caralho. Caralho, colegas. Eu sei toda a cultura da minha região ali, da parte da minha avó, da uma galera que nem tinha energia, nem água, entrou nos matos e morou, é isso. É a minha família veio dessa galera. Só que minha mãe fugiu de lá, casou, aí ficou mais na cidade. Porém, eu vivi a ponte entre Piauí e a cidade, Piauí e cidade. Só que eu fiquei mais na cidade, então não puxei sotaque, não tem nenhuma característica. Aí, com isso, eu acredito que gerou essa semelhança ali. Falei, pô, o cara nem é do Piauí. Jogou essa piada? É, pegou do meu show. Ela falou, ah, mano, vou ter que provar aqui, caralho, na identidade? Ela falou, não, foda-se, deixa. Aí, ficou só... Mas ali a galera que conhecia os partidores sabia que rolou um buchicho ali, né? Ah, é. Só que ficou, sei lá, 2016, essa fita? Foi, foi 2016, tem tempo pra caralho já, quatro anos. E depois você nunca trocou ideia com o Whindersson? Pra ser sincero, não, nós trocamos ideia, assim, só pra... Resolver isso aí, só que foi tão... Resolver e acabou. É, tipo, pode crer. Entendeu? E nunca mais. Você falou por aí que não foi isso, ele falou que demorou e é isso. E vamos fazer um vídeo junto e é isso. Vocês gravaram junto? Gravamos e... É, só. Pro meu canal ainda. Nada a ver, né? Caralho, eu não vi esse vídeo. Que porra de vídeo foi esse? Foi só as perguntas. Tipo, era um responde. Eu peguei umas duas perguntas e nós respondemos juntos e ficou por isso. Ah, entendi. Só pra mostrar aqui, não. Tá tudo... Tá tudo... Tá tudo...